Atenção, foi dada a partida para o primeiro páreo, boa largada. Olimpico Eagle toma a ponta, vai levando um corpo inteiro de vantagem, Coupe de Collor, passou para a segunda, obede a, corre em terceiro, assim passa da primeira para a segunda, metade da reta oposta, e na ponta, Olimpico Eagle mantém um corpo, meio corpo de vantagem, não mantém mais nada, Coupe de Collor já botou do lado, avança por fora e tenta a primeira. Olimpico Eagle mantém na cabeça a pena de vantagem, Coupe de Collor corre em segundo, obede a, corre próximo em terceiro, em quatro, o Regal e Meira em quinto, vai atuando o Smack Blush, na última colocação, Infinite Hill, a sexta mudou o espaço da primeira para a segunda, metade da grande curva, avança Coupe de Collor por fora, vem agora tentar o primeiro posto, estão brigando, cabeça com cabeça, contorna a curva de chegada, e entram pela reta final por fora, Coupe de Collor dominou, livrou cabeça e pescoço de vantagem, com obede a, arrancada para fora, já vem lutar pela segunda colocação, lá por dentro do Olimpico Eagle, tentando se defender na luta, pelo segundo posto, e cá por fora, Coupe de Collor, mantendo a cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, para obede a, que passou para a segunda, avança por fora, vai tentando a primeira colocação, e mais Infinite Hill, arrancada cá para fora, vai tentando a terceira, e a segunda colocação, e lá por dentro, Coupe de Collor, mantendo um corpo inteiro de vantagem, para obede a, correndo em segundo, avançando o Regal e Meira, na luta pela terceira, passou para a terceira, avança por fora, e tenta a segunda colocação, e tenta descontar sobre a ponteira, ainda sem sucesso, cruzam a faixa final, Coupe de Collor, Regal e Meira, Obediá, Infinite Hill, Olympic Eagle, até o último, foi Smack Blush, vamos aguardar para cá.